Isso que eu vou falar não está nesse livro quando? Está num outro livro, mas bate direitinho, com um texto, um autor confirma o outro, ainda que os dois não tenham combinado isso. É aquele livro sobre os experts, do Cal Anders Erikson. Nesse livro, o Cal Anders Erikson fala sobre a sua experiência, a sua pesquisa com os experts. Na verdade, ele faz uma grande pesquisa com músicos que tocam o violino. Há outras grandes pesquisas feitas com experts. Aí também, no IGTV, eu tenho vários vídeos sobre aprendizagem e expertise. É uma aula grande, de quase quatro horas. Essa aula eu dei em 2019, na Casa do Saber, lá em São Paulo. Lá era um pouco reduzida, porque ela tinha apenas duas horas. Aí eu expandi um pouco a aula, gravei toda a aula e coloquei aí pra vocês. Vocês têm essa aula no IGTV, tem essa aula no YouTube também. Aprendizagem e expertise. Então, lá no aprendizagem e... nessa aula da aprendizagem e expertise... Só um pouquinho aqui. Nessa aula, o Cal Anders Erikson fala que os melhores horários de estudo... Ou melhor, ele fala de outro jeito, né? Que os experts estudam mais entre as nove horas e as treze horas da manhã, tá? Entre as nove da manhã até as treze da tarde. Esse é o horário de maior rendimento dos experts. E depois, eles não estudam, eles não treinam, seja lá o que for, violão, violino, piano, xadrez, matemática. Eles não treinam na parte da tarde, tá? E eles só retomam o seu treino, o treino da sua expertise, da sua habilidade, seja lá qual for, depois das dezessete. E vão até as vinte e uma horas, tá? Não significa que eles trabalham das nove às treze e das dezessete às vinte e uma. Não, é entre esse período, tá? Se eles fossem trabalhar das nove às treze e das dezessete às vinte e uma horas, daria oito horas de treino por dia. Só que eles não treinam oito horas por dia. Os melhores do mundo, os experts, treinam nesses dois períodos, mas no máximo seis horas por dia. Então, os estudos indicam que a quantidade máxima de estudo que você deve praticar durante o dia é de no máximo seis horas. É muito comum, eu vejo muito disso, o cara falar assim pra mim, Professor Rubens, ontem eu estudei dezesseis horas por dia. Cara, se você estudou dezesseis horas por dia, pode até ser, não vou falar que você tá mentindo, mas você não vai conseguir fazer isso todo dia. Não vai, porque a vida é tumultuada, um monte de coisa acontece, e depois de dezesseis horas de estudos, você estará absolutamente exausto, exaurido. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar uns dois, três dias sem conseguir estudar, tá? E não vai conseguir assimilar com permanência, com firmeza, aquilo que você estudou nas dezesseis horas desse seu dia maravilhoso, tá bom? Então, essa não é a melhor tática, não é a melhor estratégia, não é a melhor técnica, nada de bom. Estudar dezesseis horas por dia, não. No máximo, no máximo, estudar, no máximo, no máximo, estudar seis horas por dia, tá? Então, eu tenho um post também aí no IGTV e no Instagram, sobre o dia ideal de estudos. Então, seria no máximo quatro períodos de uma hora e trinta. Quatro períodos de uma hora e trinta, tá bom? Quatro períodos que somariam, ao longo do dia, seis horas de estudos. Ah, professor, mas eu só estou estudando. Eu não faço mais nada além de estudar. A minha vida, eu tenho uma vida privilegiada, eu tenho minhas economias, ou então meus pais estão pagando pra eu estudar, ou então a minha esposa tá trabalhando pra eu poder estudar, ou então meu esposo tá trabalhando e tá bancando meu estudo, tá? E eu tenho o dia inteiro pra estudar. Tudo bem. Estuda seis horas, tá? Distribui essas seis horas, põe uma hora e meia de manhã, outra uma hora e meia de manhã, tá? Depois uma hora e meia à tarde, no começo da tarde, lá pelas 17 horas, outra uma hora e meia no começo da noite. Tá? Divide o tempo. E, ao longo desse dia, faça atividade física e durma mais. Durma mais. Ao longo do dia, faça alguns cochilos que você vai aproveitar muito melhor as suas seis horas de estudo do que se você passar ralando 10, 12, 15, 16 horas de estudo por dia, tá? Não vai funcionar. Então a melhor forma de você estudar é estudar as suas seis horas no máximo por dia. Ah, professor, só seis horas... Bom, na pior das hipóteses, né, se você tem que acabar um capítulo, acabar um exercício, faz seis horas e quinze, seis horas e meia. Nem tudo tem que ser assim, tão rígido, tá? E se você um dia estudar cinco horas e meia também, isso não vai ser o fim do mundo, tá? É só um parâmetro. É só um parâmetro pra você conseguir se orientar e se organizar em função do seu tempo de estudo, tá? Então, aqui nós já temos dicas importantes, tá? Pegar o seu período de estudo de uma hora e trinta, dividir esse período de estudo com alguns pequenos intervalos de cinco ou dez minutos. Isso é uma coisa muito importante pra ser feita. Estudar de preferência entre as nove e as treze da manhã e depois entre as dezessete e vinte e uma horas, tá? Estudar no máximo seis horas por dia. Mais do que isso, você não vai render, tá? Ah, professor, mas eu quero estudar mais... Eu quero fazer mais um período. Eu quero estudar sete horas e meia. Bom, então, nesse caso, se por um acaso você, de fato, tem todo esse tempo disponível, tá? O que você pode fazer é aproveitar esse tempo remanescente que você ficaria, digamos, ocioso, pra fazer duas coisas muito importantes, tá? Ou pelo menos três coisas. Aproveitar esse tempo pra dormir um pouco mais, porque o sono, ele ajuda no processo de fixação, de consolidação do que você estudou. Primeira coisa, então, dormir um pouco mais. Você pode até tirar alguns cochilos durante o dia. Isso vai ser muito importante pra fixação da sua aprendizagem. O segundo ponto, fazer algum tipo de atividade física. É unânime no mundo das neurociências, que a atividade física ajuda no processo de consolidação das suas memórias e na saúde do seu cérebro, tá bom? Então, primeira coisa, dormir um pouco mais. Segunda coisa, fazer atividade física. E a terceira coisa, muito importante, fazer uma revisão dos estudos daquilo que você estudou durante o seu dia, tá? Então, se você tem, de fato, tempo sobrando, tá? Então, você usa o seu último período do dia só para fazer revisões daquilo que você estudou ao longo do seu dia. O seu último período de estudos, caso você possa, de fato, né? Ter tanto tempo de estudos assim, o seu último período você se dedica única e exclusivamente a revisar tudo o que você estudou hoje, tá? Então, você estudou, sei lá, das nove às dez e meia de manhã, depois das onze até meio dia e meio, tá? Meio dia e meia. Aí, você retoma os seus estudos às dezessete horas, vai das dezessete às dezoito e trinta, depois das sete às... das sete às... das dezenove horas às vinte horas e trinta. Se você quer estudar um pouco mais, tá? Você faz o quê? Até às dez horas, mais ou menos, dez e pouco, você simplesmente faz uma revisão de tudo aquilo que você estudou, tá? Tchau, tchau, tchau.